O som, oi, oi! Ah sim! Pessoal, primeiro meu bom dia a todos, a boa e a todas. Gostaria de agradecer primeiro a Deus por esse momento. São 21 anos de empresa e uma empresa que está há 21 anos no mercado, eu posso dizer que o Brasil hoje é uma raridade. E vocês fazem parte dessa estrutura, vocês fazem parte dessa família. Se não fossem vocês, eu não estaria onde estou hoje comemorando os nossos 21 anos de existência. E primeiro agradecer também a Santa Elma, toda a nossa equipe. Agradecer a minha esposa por ter organizado de forma perfeita. Agradecer a todos vocês que contribuíram de uma forma ou de outra. Agradecer aos amigos aqui presentes, ex-alunos que se tornou amigos. Então, grato mesmo, agradecer a Deus por tudo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força para que a gente possa enfrentar essa batalha da vida por mais 20 anos. Tá bom? Obrigado a todos de coração. Obrigado, Elton. Elton Torres, que é um parceiro aqui, irmão. Tá bom? 11 anos, o Maninho aqui na Vila Betânia, que é uma relíquia aqui na Vila Betânia. E grato a todos vocês. Carla, agradecer a Carla também por fazer parte. E aí, pessoal, nós vamos concluir os nossos 21 anos. A gente vai fazer uma carreatazinha. Essa carreata a gente vai sair aqui, do lado. O carro de som espera ali. Vai na frente, eu vou na frente, a gente, qual é o percurso? O percurso vai ser aqui, chegou aqui na Germano Franca, aqui, frente ao shopping. A gente dá uma paradazinha com todos os carros na direita. Seta ligada, tá bom? Atenção, seta ligada, mantendo um pouquinho de distância. E o...